Rio Bonito Rio Bonito Rio Bonito Rio Bonito As belezas Jesus Cristo Foi quem criou Nas suas águas serenas, ali que nos batizou, perante o Espírito Santo e a presença do Senhor Amém 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 É que Jesus está voltando Olhe os primeiros sinais Que está se aproximando Grandes tremores na terra E o mundo se guerreando Quem ouvir esta mensagem Guarda em seu coração Trilhando em bons caminhos Livrando da traição Nosso mestre Jesus Cristo Em breve vem nos buscar Se estivermos preparados Para ir no céu morar No lindo amanhecer da brisa Mensagem de uma vida Eu fiz esta canção Que sinto dentro de minha alma Uma voz que me recalca Me fala em oração O meu coração Alegre está Esperando Jesus Cristo Nas nuvens chegar Se um dia retornar amigo Voltar arrependido Aos pés do meu Senhor Ele te dá consolação A paz e o perdão E acalmar sua dor O meu coração 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 Cigar O poder de Deus é grande Ninguém pode duvidar Foi ele quem fez o céu Fez a terra e o mar Não pode existir, não pode Outro Deus de poder assim Fez o homem do pó da terra E colocou o rindo de aqui Ele andou sobre as águas Pelo mar da Galileia Entrou em Catarnaum De Jerusalém Foi lá em Judéia Não pode existir, não pode Outro Deus de poder assim Fez o homem do pó da terra E colocou o rindo de aqui Ele andou sobre as águas Pelo mar da Galileia Entrou em Catarnaum De Jerusalém Foi lá em Judéia Missionário, tu que leva A mensagem A esse povo perdido Que vive na escuridão Missionário, sua paz Deixa saudade Também a felicidade Para imorar esse ano E eu também Sou missionário Eu sou missionário Administério do cânico Quantas vezes eu já alcancei No rosto banhado em tio Vai precando eu vou cantando E salvando em todo campo Música Eu também sou missionário O Ministério do Cântico Muitas vezes eu já cantei O bruxo do banheiro em pé O arbre grande eu vou comer O meu sapato em todo o campo Vamos marchando para a linda terra Vamos marchando para a terra prometida Vamos marchando para a linda terra Vamos marchando para a terra prometida Eu avistei a linda terra E essa terra é cana Eu avistei a linda terra E essa terra é cana Vamos marchando para a linda terra Vamos marchando para a linda terra Vamos marchando para a linda terra Vamos marchando para a terra prometida Eu abstei ali na terra E essa terra é cana Eu abstei ali na terra E essa terra é cana Pinto de ferro Deus me deu para a proteção Com Jesus Cristo na frente Derrubei o batalhão Eu vou cantando com amor no coração Com o sangue de Jesus Cristo Satanás não pode não Eu vou cantando com amor no coração O sangue de Jesus Cristo Satanás não pode não Eu vou cantando com amor no coração Eu vou cantando com amor no coração Poeta Davi Poeta Davi Homem de Deus Que lindo os poemas Ele escreveu Salmo 23 Salmo 23 Ele esclareceu Deus Esta mensagem linda Da boca Eu vou cantando com amor no coração Do Senhor Eu vou cantando com amor no coração Eu vou cantando com amor no coração Por o amor do seu nome Ainda se é o andar Perto da sombra da morte O senhor comigo está Sua barra e seu cajá É quem vai lhe consolar Jesus, meu gel com óleo Meu cálice vai transbordar Eu andava nesse mundo perecendo Mas Jesus Cristo com sua mão me salvou Mas contemou o seu crente abençoado Ser revelado nas promessas do senhor Relógio Porque não para pelo menos um segundo E dá mais tempo pra louvar o meu senhor E pra viremos e partiremos desse mundo Relógio Porque não para pelo menos um segundo E dá mais tempo pra louvar o meu senhor E brevemente partiremos desse mundo O senhor 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 Um discípulo de Jesus, ele quer que você volte Descultar da sua luz Sofrer Sofrer pra quê? Jesus Cristo te convida para com ele viver Amo meu irmão em Cristo, meu pastor eu considero Há de mim se não pregar este santo evangelho Sofrer Sofrer pra quê? Jesus Cristo te convida para com ele viver Sofrer pra quê? 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 Sofrer pra quê?